Muito obrigada pela sua audiência, 11h33. Ontem a temperatura em Uberlândia bateu um novo recorde. De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, entre 3 e 4 horas da tarde foram registrados 37,1 graus na cidade. A umidade relativa do ar chegou a 10%. A previsão é de que a temperatura continue acima dos 35 graus nos próximos dias. Hoje os termômetros devem variar entre 18 e 40 graus.